Tcharam! Oi, gente! Tudo bem? Mais um dia de Descobrida na Cozinha! Vocês estão sentindo um clima meio... um programa de de manhã? Eu não sei, porque eu vou dormir todo dia, às quatro da manhã, às quatro do meio-dia, mas eu acredito que seja assim. Tem esse climinha gostoso. Tipo, oi, amiga! Como é que você tá? A apresentadora é muito feliz e lê carta das telespectadoras. Deixa eu ler uma carta. Deixa eu ver se eu tenho uma carta pra ler. Querida Bruna, oi, vejo todo dia seu programa. Obrigada. Se você não viesse, eu não ia nem ler a sua carta, sua puta. Querida Bruna, estão com problemas com o meu marido. Andei sabendo que ele está me traindo com a vizinha. O que fazer? Querida, linda, fofa. É simples. É uma questão de aceitação. Você aceita que ele está te traindo, pega uma faca bem afiada, corta o pinto dele e faz uma sopa! Que é a receita de hoje, gente! Que alegria! Adorei esse gancho. Olha só, Brasil! Eu vou fazer hoje uma sopa que eu meio que inventei com os restos que eu tinha em casa. Mentira, gente! Eu comprei ingredientes só pra fazer essa sopa maravilhosa pra vocês, que é uma sopa de lentilha. Vocês sabem que eu adoro sopa, adoro lentilha. E um dia eu vou fazer uma lentilha. E eu queria fazer uma lentilha pra pôr numa salada, na verdade. Aí eu esqueci na máquina de... na máquina, porra. Eu esqueci na máquina de lavar! Eu esqueci na panela de pressão. E daí ela ficou muito papinha. Aí eu falei... Que delícia! Daí eu fiz uma sopa. Aí eu fui tacando coisa e agora eu tenho uma sopa de lentilha que criei. O que que vamos precisar então? Vamos precisar de lentilha! Não, mentira! Vai colocar a ervilha. Lentilha, meia cebola picada. Isso aqui, se quiser, você nem precisa pôr. Cebola e alho. Eu só tô colocando porque eu tenho que encorte pra mim. Você não tem medo de colocar. Batata. Você pode pôr batata, chuchu, abobrinha. O pinto do seu namorado, não sei. Pode pôr... E eu gosto de pôr linguiçinha. Essa linguiçinha da fumada que você compra no mercado. Você pode substituir a linguiçinha por papel sulfite. Diria a Bela Vil. Não, eu não quero. E caldo de carne, tá, gente? Então vamos começar abrindo a minha panela. Gente, pera aí. Olha essa panela de pressão. Cara, eu paguei milhões nisso. Sou rica! Eu vou falar pra vocês. A Dilma pode subir num palanque e me chamar de vagabunda. Falar Bruna Louise, vagabunda. Ela pode fazer o que ela quiser. Eu não vou bater panela. Vocês não têm noção do quanto eu paguei. E olha como ela é linda. Estou muito feliz com ela. Muito feliz. Bom, primeira coisa então. Vamos ligar esse fogão. Muito linda. Isso, tá. Eu vou fritar essa cebola e esse alho aqui num azeitinho. Ai, entendi. Não era, gente. Meu Deus, tá tudo aparecendo no F agora. Vou desligar. Tô com medo. Depois de pequenos problemas técnicos de não saber mexer com o cooktop, voltamos à programação normal. Ô, fogãozinho desgraçado. Como é que eu vou saber se o fogão está funcionando ou não? Vou meter o meu dedão lá? Não, porque eu não sou trouxa. Vou tacar a cebola. Se fizer a barba de tsss, tá quente. Senão, sabemos que temos um problema. Gente, deu uma frutadinha da cebola? Põe o alho. Agora, vamos pôr a lentilha. E aqui, a gente fez esse refogadinho. Eu vou pôr a lentilha. A gente vai pôr água e vai fechar a panela. Que é pra ela cozinhar mesmo. Eu já gosto de pôr também o meu caldinho de carne. Que daí ele desmancha junto com a lentilha. Bruna, quanto de água? Não sei. De verdade. De verdade mesmo. Não sei. Quanto o seu coração mandar? É que nem a quantidade de lentilha. Aqui eu coloquei meio pacote, mas é quanto a sua come quiser. Entendeu? A água, não sei. Tô sentindo. Deus tá me dizendo aqui na minha orelhinha que é melhor pôr mais. Então, vamos ver um momento. Gente. Uma pessoa que não tem intimidade com panela mesmo. Não. Já entendemos que não é assim. Quem disse que eu não era capaz? Depois que ela pegar pressão, a gente deixa uns 25 minutos, meia hora. Que acredito que foi o que eu esqueci aquela vez. Bom, a batata eu não coloquei junto, porque se eu colocar junto esse tempo todo, a batata vai sumir ali, porque ela cozinha muito. Eu prefiro cozinhar a batata separada, porque ela demora bem menos tempo. O que eu poderia fazer para economizar a luz? Poderia abrir a panela de pressão no meio do cozimento. Ela tá... Eu ia lá e tirava pressão e abria. Por que eu não faço isso? Isso. Por isso que eu não falo... Por que eu não falo isso? Ai, meu Deus do céu! Por que eu não faço isso? Primeiro, porque eu tenho preguiça. Segundo, porque eu tenho medo de panela de pressão. Não medo, pânico, pavão, correria. Tipo, eu tenho medo de cobra. Mas eu tenho medo que ela exploda, 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 exploda. Então eu prefiro mexer nela só na hora que eu for abrir mesmo. Então eu taco a batata cozida ali e mexo e é só alegria de Deus. Basicamente, agora é só esperar. Vai lá, minha filha, pinta a unha do seu pé. Vai decorar uma música boa. Vai fazer a imitação do tá tranquilo, tá favorável. Que daqui a pouquinho tá pronto. Gente, eu desliguei aqui a lentilha. É lentilha? Esqueci o que eu tava fazendo. Eu desliguei, eu vi o pinhão. Parou de fazer aquela pressão que me irrita, aquele barulho que... E como é que a minha mãe me ensinou a abrir panela de pressão? Tacando embaixo da água. Então vamos fazer isso juntos. Eita, porra! Eita, caralho! É isso que eu tenho medo. Aí pra que serve isso? É, a minha mãe disse que é pra dar uma esfriada. Eu não tento de nada de panela de pressão, então ficou problemática. Ó, eu acho que vou tentar. Muito bem! A lentilha está super cozida. Exatamente. Opa! Deu até uma gruladinha ali no fogo. Acho que deu uma passadinha, mas tá bom. Porque é pra sopa, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais água. Pra dar uma cara de sopa. Vou pôr a batata que tá cozida aqui. E vou pôr agora a linguiça. Que daí o que a gente faz? A gente mexe tudo aqui. Deixa ferver mais um pouco. E está pronto, Brasil. Bom, gente. Como eu fui talentosa ao extremo e que aí tem uma queimadinha. Uma leve queimadinha. Só na ponta da lentilha. É, não era pra água ter secado daquele jeito que secou, tá? Aí coloquei mais água. Deixei ferventar. E agora tá com essa carinha de sopa. Aqui, ó. Olha aqui, Marquinhos. Olha aqui. Bem babado, bem babado. Caldinho mais grosso, entendeu? Deixa eu provar agora esse sal. Vou pôr mais um salzinho. Até então, o único sal que eu coloquei, na verdade, foi do caldo de carne. Então dá pra pôr mais um salzinho, tá? E se você quiser, você pode pôr um pouquinho de pimenta também. É isso aí, gente. Não é que tá pronta, meu topia? Vou servir num prato aqui pra mim mesma. E mais uma vez, a minha equipe vai ficar com fome. Mentira, gente. Depois, eu vou dar pros pobres e eles não vão comer nada. Ah, Cauê! Eu tava no Cauê. Até falaram no vídeo do Bolai. Você fez bullying com o Cauê. Gente, Marquinhos, vamos lá, Cauê. Ele é uma pessoa que tá se divertindo. Fala que você tá se divertindo, Cauê. Fala, Cauê. Fala que você tá se divertindo. Gente, imagina. Cauê é uma pessoa que é meu amigo. Né, Cauê? Somos amigos, né? Você me adora, né, Cauê? Ah! Uma amizade linda. Uma amizade unilateral. Só eu sou amiga dele. Ele me odeia muito. Aí, gente. Vou colocar uma cebolinha verde aqui em cima. O intuito irá ficar bonito. Não foi exatamente o que aconteceu. Agora, aquele momento de alegria. Só mais um pouquinho pra entender. Vou colocar. Não, vou colocar. Eu não entendi. Ainda não entendi isso. Tira o joio prontinho Gente, essa foi a receita dessa semana Essa é a sopa de lentilha com restos da geladeira Se você gostou, você vai lá e faz pra sua família Você faz pras pessoas que você gosta Você faz pra conquistar o boy pelo estômago Se você não gostou, já sai Foda-se, 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 foda-se Foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, foda-se Gente, deixa aqui no like Deixa aqui nos seus comentários qual é a receita que você quer que eu faça Gente, receita fácil Não venham me falar de camarão na moringa, moringa Que eu não sei fazer isso, tá bom? Coisinha simples, rápida, fácil, bonita Ai, Brinda, faz coxinha Porra, como eu queria Se eu soubesse fazer coxinha, eu pesaria 329 quilos Um beijo grande E até semana que vem Tchau, gente Se inscreve nesse caralho Se inscreve nesse caralho Se inscreve nesse caralho Tchau